Quando o assunto é carro zero, quem compara sabe que a Minas France Renault é a escolha ideal. A Minas France cobre qualquer oferta da cidade e oferece modelos com os menores preços e condições imperdíveis. Pode comparar! Duster a partir de R$ 49,990, com taxa zero. Clio a partir de R$ 23,990. Mais IPVA, mais emplacamento e mais entrada em até 6x sem juros. Minas France Renault, quem compara escolhe. É só no Antônio Carlos e na Savassi.